Olá, juremas do meu Brasil Barunil, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Andy Rodrigues, maquiador e produtor de conteúdo para as internets e hoje estou com... Arituzo Love, que eu sou... Eu posso falar também tudo que eu sou? Pode, deve. Apresentadora, drag, cantora, pai e algo mais que eu vou descobrir no decorrer do caminho. E é isso, meus amores. E hoje vai rolar uma que fala babadeiro, que vocês amam. E eu tava muito ansiosa porque esse rostinho vai ser transformado por mim. Então, let's bora. Um rostão. Vamos lá, então, meu amor. Conte para juremas, como foi o início de Arituzo Love? Lá nas cavernas. No tempo do... No tempo do Ronca. Mas poucas pessoas sabem, né? Que eu fui uma das primeiras... Numa das primeiras, não. Eu fui a primeira drag a começar com essa sonoridade pop, de brasilidade, de farofa. Quando eu comecei, não existia. Você é de onde? Eu sou do interior de Goiás. Sou goiana, ou goiano, ou goiane. Mas todas as vezes que eu falo assim, ah, eu sou do Goiás. Você é de Goiânia? Não, gente. Sou do interior de Goiás. É uma cidade chamada Cristalina. Por isso que eu sou um cristalzinho. Não, em que porquê? Mas eu cresci perto de Brasília, em Brasília. Morei também no Norte, Nordeste. Morei em vários... Tive essa vivência do Norte e Nordeste. Mas eu comecei há 12 anos atrás, assim. Tipo assim, não existia essa cena. E eu, uma brincadeira entre amigos. Um dia a gente estava se montando na casa de um amigo. Quantos anos? Um 22. 22. É, 22 anos. E aí, a gente estava brincando, na verdade, na casa dos amigos. Eles queriam sair pra beber. E eu falei assim, não, gente. Porque eu era tiazinha, cara, com 22 e já era aquela careta. O cara já era a vózinha do grupo. Me identifico. Não, gente, vamos ficar aqui. Não, vamos sair, vamos beber. E do nada, olha como as coisas são. Começou a cair uma chuva, menina. Impossibilitou a gente sair. Tipo assim, não, vamos sair daqui. Aí eu falei assim, ah, então vamos brincar? Aí os meninos vão brincar de quê? Veio isso na minha cabeça, que é muito engraçado. Quando é pra ser, é pra acontecer, o universo, ele vai moldando as pecinhas, juntando as pecinhas pra você, pra aquilo acontecer. E aí, veio na minha cabeça assim, vamos se montar? Vamos gravar uns vídeos engraçados, montados? E eu era uma das pessoas assim, eu sempre fui muito engraçado com os meus amigos. Mas em público, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sim. E isso, o YouTube era mato ainda, sabe? Era bem mato. E aí, a mãe do meu amigo que tava viajando, só tava a gente em casa, a gente pegou as roupas dela e nos montamos assim, bem caricato, né? Tipo, pintei o dente, aquele bocão, assim, sabe? Sim, bem... E as humoristas do Ceará, Raimundinha, sabe? A Vibe Suzy Brasil, sabe? Bem mesmo. E eu não tinha muitos contatos, eu não tinha contato nenhum com drag, a ser a não ser ir na boate, de vez em quando, eu assisti show de drag. Só que eu era uma pessoa muito tímida. Quando eu ia pra boate pra assistir o show, eu amava show de drag, mas eu ia pra assistir. Quando eu ia na boate, na boate GLS, aqui na galera GLS, os meninos vinham pra ficar comigo, eu começava a chorar e queria ir embora. Meu Deus, olha, parece a criança entrando na escola, na adaptação. Eu tinha medo, eu tinha medo dos gays, meu Deus. E aí, a gente se montou, né, na casa desse amigo e fomos gravar uns vídeos. E aí, eu era uma apresentadora e a gente fazia uma comédia de Mulheres Ricas, que na época eu tava bombando, bombando, bombando. E aí, me contaram, qual vai ser seu nome? Na hora, veio Aretuza. Aí, todo mundo pensa assim, Aretuza da Montanha-Russa. Você lembra da Aretuza da Montanha-Russa? Não. Olha, não é dessa época, Aretuza da... É dessa época, você só não lembra. Que era uma mulher que vomitava na Montanha-Russa. Menina. E aí, o nome dela era Aretuza. E esse... Era bem no começo do YouTube, eu acho que era um dos vídeos mais como base do YouTube. Mas eu nunca tinha assistido... É... Eu não tinha assistido esse vídeo porque na minha casa não tinha internet. Sim. Eu não tinha esse contato com a internet ainda, assim, em casa, né? Que naquela época era mais difícil. E aí, foi assim, Aretuza. E todo mundo olhou, nossa, que nome diferente, que nome exótico, que é um nome muito forte, né? Muito exótico. E o Love era porque na hora tava passando, a TV tava ligada e tava passando um programa de esporte. E tava passando aquele jogador Wagner Love dando entrevista. Meu Deus do céu. E como era algo engraçado, eu falei, tá aí, eu vou ser amante do Wagner Love. E aí, Aretuza Love e gravamos um vídeo que chamava Chupa, mas não baba. O nome do programa de... Meu Deus. E aí, depois a gente postou esse vídeo no YouTube e na época, no mesmo dia, deu 500 visualizações. Caraca. E isso era muita coisa já. É. E no outro dia... Tô falando muito, né, já? Não, pode contar. Ah, tá, eu tô dando amor. No outro dia, uma amiga minha, que é a Bárbara... Bárbara? Eu acho que é Bárbara. Que ela... Eu lembrava do nome de drag, mas é Bárbara, Bárbara. Que ela transicionou, inclusive. Sim. Ela era drag, transicionou. E ela ia participar de um concurso de drags em uma casa de Brasília, que é a Victoria House. E... A gente fez uma aposta, uma brincadeira. E quem perder, você tinha que montar. E quem perdeu? Eu perdi. E o vídeo já tava assim, as bichas já estavam comentando. Quem é Aretuza? Quem é Aretuza? Porque era uma maquiagem tão pesada. Depois eu vou te mostrar uma foto. Era uma maquiagem tão... Mande que a gente vai colocar no vídeo. Gente, ninguém conseguia identificar que era eu, na vida. E aí, no outro dia, fui pra essa boate montada. Eu parecia o Chapolin. O look parecia a roupa do Chapolin colorada. Não contava com a tua astúcia. Gente, uma réplica de uma melissa no pé. Aquelas melissas de plástico. Comendo... Meu Deus! Você é uma loja do Tudo 10? Eu fui numa loja de Tudo 10. Eu montei o look do Chapolin. Era igual sim o look do Chapolin. E aí, fui. E chegou lá, o dono da boate perguntou pra mim. Quem é essa aí? Aí, a bicha pegou e falou bem assim. Bem... Você não conhece? Ela é Aretuza. Ela falou como se eu fosse a pessoa mais famosa do mundo. E aí, ele pegou e falou assim. Hoje a gente tá sem apresentadora. E você vai apresentar. Foi tipo aquela cena assim. Abre a cortina e a gente joga. Aham. E ia com o microfone na mão. Só que eu sempre fui uma pessoa muito engraçada com os meus amigos. Não com o público total. Não com o público de uma boate. De uma casa que já era tipo de um público gigantesco. E abriu. E eu lembro. Que eu fazia personagem... Tava fazendo uma personagem engraçada. Tava com uma bolsa. E um monte de revestinha. Dava o meu braço. Olha, geraram vários públicos. E aí... Eu fiz... Eu não consigo lembrar o que eu fiz. Que eu acho que na hora desse seu espírito em mim. Que eu não consigo lembrar o que aconteceu. Sim, você tem um blackout assim. Eu só sei que eu fui embora. Eu tava com as unhas amarelas desse tamanho. Eu fui embora. Sem saber o que ia acontecer. Eu fiquei três dias com essas unhas amarelas. Porque eu não sabia como que trava. Meu Deus. E a bicha passou aquela cola instantânea. Sim. Que eu não conseguia tirar. Eu não sabia. Que ia acontecer. E aí fui embora. Fui embora muito arrasada. Assim, com aquele preconceito, né? Porque... Meu Deus. Eu me vesti de mulher. E foi pra um palco. E fui pra um palco. Acabei com a minha vida. Esse era o meu pensamento, né? E aí... Você anotava... Você sempre foi um menino mais afeminado e tudo mais ou não? Eu sempre fui um menino afeminado. Delicado. Delicado. E a minha mãe falava... É um menino mais delicado e tal, né? Naquela época assim. E aí... Eu sempre fui um menino mais afeminado. Mas eu sempre fui um menino mais afeminado. Mas em atitudes, sabe? Tipo, três jeitos e tal. Mas no modo de me vestir não, sabe? Tipo, eu era aquele menino que usava gola polo, camisa, sabe? Eu trabalhava num lugar que eu trabalhava de terno. Então eu tinha essa passabilidade mais masculina, assim. E aí eu trabalhava numa loja de departamento de roupa. Que há muitos gays, muitos GLS. Sabe aquela loja de departamento? Se você gritasse, enviado, até o manequim vira. Sabe? Que todo mundo ama. E aí foi... E quando eu vi as bichas entrarem, eu falei... Puxa, eu vou me reconhecer. E eu sentava dobrando uma calça pra colocar uma calça assim, sabe? Sim, pra ninguém dizer. Ninguém sabia. Aí as coisas, como eu falo, quando tem que acontecer, acontecem. Tudo foi acontecendo. Sendo que eu tava de saco cheio já daquele lugar. E eu peguei... Aconteceu uma situação e eu saí. E as coisas apertaram muito, muito, muito financeiramente. Muito. E aí um belo dia. Passaram-se umas semanas dessa apresentação. O dono da boate me liga e falou assim... Cara, a gente tá atrás do seu contato. Porque o pessoal amou e a gente não sabe quem você é. Quem é você? Onde você mora? O que você faz? E você não quer vir aqui pra gente conversar, não? Assim, pô, cara, eu não faço isso na minha vida. Não é isso que eu quero pra minha vida. É uma brincadeira. Não, não, não. Não vim aqui. Aí eu lembro que ele... Que eu fui lá escutar, sabe? Mas com uma intenção. Cara, eu não sou drag. Sim. Como é que eu vou arrumar um boy? Sabe? Seram drag. Que o pensamento era esse, assim. Né? Que a gente sabe dos preconceitos também do nosso meio, né? O machismo, ele tá enraizado em todos os lugares. Com certeza. E aí eu fui. Quando chegou lá, era, sei lá. Eu tava precisando tanto de dinheiro. Sim. O cachê, na época, era 50 reais. Era 30 ou 50 reais? Mas eu acho que era 30. Coisa assim. Era meio pouquinho. E aí ele falou assim, você quer fazer parte do elenco? Eu te dou tanto. Eu falei, tô fazendo dinheiro, vamos. E aí eu fazia muito door, né? Hosts na porta. Sim. Também na galera. Entregando o flyer da próxima festa. As bichas, vocês iam assim, ó. E jogavam no chão. Fecha o olhinho. E jogavam no chão. É. Tinha umas que eram muito simpáticas. Lógicas, mas tinha aquelas, assim, bem nojentas. Que a gente olhava assim. Quem é você? Que viável fez. Esquisito. Não sabe esse monstro. Isso você tinha ainda 22 anos. Isso, 22 anos. A boate abriu um pouquinho depois eu entrei. Meses depois eu não entrei. 2012. E aí eu fazia isso e fazia aquela palhaça de animar o povo e cumprimentar o povo e ferver com o povo no meio da pista. E quando vinham os shows, né? Eu apresentava os shows e falava da agenda das próximas festas. E isso, o personagem começou a cair no gosto das pessoas. E eu comecei a gostar daquilo. E, assim, foi uma grande escola pra mim ter sido uma drag caricata, humorista. Que eu peguei muita confiança no palco, de falar com as pessoas, de olhar no olho das pessoas. No traquejo. No traquejo. Isso, pra mim, foi uma graduação naquele palco. Sabe? Eu tenho muita gratidão pela Victoria House. Inclusive, é uma casa que fechou agora. E pra mim foi uma grande escola, assim. Eu lembro que quando eu te conheci, você ainda tava muito presente na Victoria. Era. E aí, o... E apresentava os artistas que vinham de fora, as drags. E ali nos bastidores, enquanto elas estavam se apresentando, eu sentava nas caixas e começava a sonhar. Nossa, que lindo. Será que um dia eu vou conseguir fazer um show desse? Inclusive, eu falei isso pra Vanessa. Pra Vanessa Camargo, né? Que ela ia muito e eu sempre apresentava ela. Então, eu sentava, assim, no case de equipamento e ficava sonhando. Gente, será que um dia eu vou fazer shows fora de Brasília? Ou eu vou rodar o Brasil, sabe? Lançar uma música. E eu fui de um histórico da música. Eu trabalhei com música na adolescência. Eu era camarilho de bandas de forró no Nordeste. Nossa! Então, eu rodava o Nordeste tomando conta de figurinos das bandas. E ali eu tive o meu primeiro contato da música. Mas sabe aquele lance que a gente vive numa sociedade que dita o que você pode ser e o que você não pode ser? Sim. Ah, você não pode ser cantor. Você não é cantor. Eu te falo, eu não nasci cantora, cantor, cantore. Mas eu me fiz. E eu posso me fazer o que eu quiser. A hora que eu quiser. E aí, quando eu vi o personagem dando certo, e eu já tinha essa paixão pela música, porque eu venho dessa cultura da Joelma, a paixão da Joelma, a calcinha preta e essas cantoras. Cara, eu vou gravar uma música. E todo mundo riu, né? Essa caricata vai gravar uma música. E realmente não tinha. Tinha, assim, Jimmy Keir, que já fazia um drag music. Silvete Montilla, Leo Aquila, Selma Light. Mas era um drag music de tripal, sabe? Mas bate cabelo, né? Bate cabelo e com vocais, né? Arrasou, close. Não, não, não. E aí não tinha uma que fizesse tipo forró. Não tinha uma que fizesse tecno brega. E aí eu gravei uma música de tecno brega, chamada Striptease, e lancei. Isso, hein? Em 2013, finalzinho de 2012, 2013. Gravamos um vídeo com o celular, um clipezinho. Lançamos no YouTube. E eu ficava no pé dos DJs pra tocar minha música. Eu levava pra boate o CD e entregava na mão do DJ. Sim. Que não tinha, tipo, plataforma digital. Não tinha. Não, não tinha Spotify nem nada disso. Não tinha nada. Era o YouTubezinho começando. Instagram. Muito no início também. Muito no início, que ninguém queria usar. Todo mundo tava no Facebook ainda. E eu insistia lá, assim, cara, toca minha música aí. Eu ficava. E os meninos achavam engraçado. E tocava. Que isso bicha louca, né? Isso não vai dar certo. Eu escutava assim muito e isso não vai dar certo. Achei um amigo que patrocinou pra eu gravar um EP. E pagou minha viagem. Fui pra Belém. E gravei um EP, assim, que eu lembro que eu sentei numa cama. Peguei um microfone de fio. Enrolamos um pano no microfone. Encostei num colchão e comecei a cantar. Meu Deus. E meu amigo produziu algumas coisas. Gravei o CDzinho. Eu mesma. Gente, eu sei que isso é pirataria, mas... Enfim. E aí fui... Outros tempos. Outros tempos. Fui numa lan house e fiz várias cópias. O meu amigo desenvolveu uma capinha. Imprimi, coloquei. E eu ia vender na boate. Porque as outras drags, tipo... De Mickey, né? Ah, que elas vendiam CD na boate. Sim. E era cinco reais. Então, muitas compravam por dó. Sim. A maioria comprava por dó. Outras achavam assim... Nossa, que legal, né? Ela tá fazendo. E umas pegavam, olhavam o CD e faziam assim, ó. Pá. No chão. Meu Deus. Jogavam no chão real. Quebravam na tua cara. E eu pegaram o CD com simpatia. E eu ia falar... Um dia... É... Você não... Gente, essa frase tem um poder. E assim, sabe? Um dia você ainda vai escutar falar de mim. Um dia você ainda vai dançar a minha música. E elas... Cá, 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 cá. E assim foi. Foi. E aí eu fui... Eu fui nesse rolê, né? Da música. E um dia eu recebo uma ligação de um repórter do jornal O Globo. Querendo falar sobre música GLS. Que era a MPB GLS. Olha isso. Meu Deus. MPB GLS. E era uma matéria que tinha... Bando O. Sim. Que também tava... Bando O já tava começando a estourar. Tinha um grupo de fã que chamava Sapa Bond. Meu Deus, eu lembro. Você lembra? Sapa Bond. Tinha Daniel Peixoto. Em grupo montagem. E tinha Nemato Grosso. Olha isso. Tipo... Aí ele conversou, conversou comigo. Fez umas perguntinhas. Falei, poxa, tipo, o Bando O tá estouradaço, né? Agora. E Nemato Grosso. E as meninas do Sapa Bond super conhecidas. E o Daniel Peixoto já tem a cena. Ele pediu uma... Outro fato do meu. Falei, pô, vai sair uma... Uma fotinha. Uma coisinha. Aretuza. Só. Aí ele falou assim, cara, saiu o jornal, vai lá ver e tal. Quando eu fui ver que eu cheguei na banca, que eu abri o caderno de cultura do jornal O Globo, a minha foto tava gigantesca, assim, na capa do caderno de cultura. Aí eu fiquei em choque, assim, aí o texto era bem legal, eu falava dessa nova geração, de artistas e tal. E eu, olha, emocionado, eu comprei todos os jornais da banca. Meu Deus, acervo. Inclusive, eu achei agora, numa caixa, na casa da minha mãe, todos os jornais e eu trouxe, porque eu vou mandar em moldurar. E aí, isso no domingo, saiu, na terça-feira eu recebi uma ligação de uma produtora, sendo que era produtora do SBT. E sou local ou daqui, já? Não, já nacional. E aí eu peguei e falei assim, ah, é para de piada. Aí disse, pá, telefone. Palhaça, né? Tipo, não deu um trote. Ridícula. Ridícula, ó, tem muito o que fazer, tem que trabalhar. E aí ela pegou e me ligou de novo, oi, tudo bem, Anny, nunca vai esquecer o nome dela, Anny. Se você estiver vendo, desculpa. Anny, você é um anjo, você é um grande anjo na minha vida. Ela falou assim, não, é sério, eu vou te mandar um e-mail aqui, que é a logo da SBT. Ela me mandou tudo. E ela era produtora do programa Gabi Quase Proibida. Sim. De aparelha, Gabriela. Gente, eu fui indo de frente com o Gabi. Nossa, meu sonho, amo. Naquela época. Aham. E ela falou assim para mim, olha, Gabi assistiu a matéria. Assistiu, é ótimo. Leu a matéria no jornal e ela quer te entrevistar. Falei, não. Mentira. Imagina, naquela época, falar de música num programa de uma puta apresentadora jornalista. A mulher entrevistou suas pessoas mais icônicas do Brasil, mundo. E ela quer me entrevistar, amor. Foi icônico. Só que chegou lá, a gente falou sobre música, mas a gente puxou muitos outros ganchos sobre vivência. A minha vivência da minha infância com o meu pai, que não foi uma coisa muito legal e tal. E eu pude contar um pouquinho da minha história lá para ela. Porque eu lembro que quando terminou, antes de terminar a entrevista, ela pegou e falou. Grave muito bem esse nome, que vocês vão escutar muito falar dela. A Letra Zolove. Maravilhosa. E as pessoas começaram a me respeitar mais depois dessa entrevista, sabe? Principalmente lá em Brasília. Porque a gente sabe, santo de casa... Não faz milagre. Não faz milagre. É clichê, mas é verdadeiro. Então as pessoas começaram a me olhar de uma forma muito mais diferente, assim. E aí as coisas foram acontecendo, pouco a pouco. Baby, e eu conheci a Aretuza na época do Exatamente. Então você conhece a Aretuza há muitos anos. Há muito tempo. Gente, nossa, exatamente foi um divisor de águas, assim, na minha vida, na minha carreira. Porque eu exatamente... Começou também, tinha uma brincadeira. Tudo sempre começou. Eu comecei a seguir exatamente. Vocês não tinham nem 20 mil seguidores. Era, exatamente. Era uma grande brincadeira. A nossa intenção nunca foi ter seguidores ou fama. A gente se reunia em casa, eu, Estevam, Thales e Miss, que Deus a tenha. Que agora é um espírito lindo de luz. A gente se reunia pra assistir vídeos engraçados do YouTube. E tinha muitos vídeos das travestis, das mulheres trans, né? Em situações na delegacia. E eram os memes da época, né? Tipo, tinham muitos memes. Não só, tipo, a caçocorferante. Sim, aham. E a gente assistia. E não eram coisas bombadas. Vaneção. A vaneção era mais bombada. E a gente amava se reunir pra assistir isso, sabe? E tal. E a gente começou a ter uma percepção. Falou assim, nossa, essas pessoas são tão marginalizadas, né? As travestis são tão marginalizadas nessas situações de cadeia. Por mais que tivesse um meme e tal, né? Mas, poxa... E se a gente trouxesse elas pra um... Colocasse a luz. Colocasse a luz ali, sabe? E teve o vídeo, né? Que deu o start, né? Exatamente. Que era a dor. Exatamente. Exatamente. E aí... A gente mudou a forma de escrever, exatamente. E a gente fez um Instagram pra guardar esses vídeos. Pra gente... Pra gente... Guardar de acervo ali. Era uma nuvem, no caso. É, uma nuvem. Era uma nuvem. Era o jeito que... Falou tudo. Era uma nuvem. E aí... Eu não lembro direito como isso vazou. E... A gente... Fez uma arte. Descubra seu nome. Sabe aquele negócio que monta o nome? Eu lembro. Isso vazou. E aí... Como isso... O Hugo Gloss, que é amigo... Postou. E aí... Outro artista viu no... 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 Postou, que foi repostando... Todo mundo... Quem é o Exatamente? E do nada o Exatamente, naquela época, virou um fenômeno da internet. Eu lembro muito. Gente, eu posso dizer... Eu saí... Eu acho que saí umas três vezes no Exatamente. E aí... A gente tinha que identificar o que era o Exatamente. E a gente fazia um sinalzinho assim... Exatamente. E a gente... Todo mundo... Nossa, tirava muita foto assim. Todo mundo fazia... Nem todos os artistas... Tipo, os maiores artistas começaram a fazer isso. Exatamente. E marcar gente. E... E... E postar gente. Ou postar coisas... Os memes que a gente fazia. E aí a gente começou a tirar aquela galera assim, tipo... Daquelas situações. E trazer pra uma situação divertida. E aí foi quando a gente encontrou a Débora, né? Sim. No vídeo. E a gente trouxe a Débora pro grupo, né? Deu... Fez aquela transformação na Débora e tal. E aí a gente tinha que materializar exatamente de alguma forma. Nós montamos um grupo que era um DJ set. Onde a gente fazia dubar... Eu e a Miss. Nós éramos as paquitas, né? E eu era apresentadora, bar humorista. E... Tinha essa interação mais com o público. O Tales e o Estevam tocavam, eram os DJs, né? E... E nós nos tornamos as figuras exatamente. E eu e a Miss a gente fazia as dublagens dos vídeos. Ao vivo ali pra galera, né? E era muito engraçado. Era muito divertido. Um set pop super eclético, sabe? E as pessoas se sentiam muito incluídas ali. E aí todo mundo... Várias pessoas, né? Foram... Que estão aí hoje. Exatamente foi uma vitrine pra elas. Né? Muito. Muito. Pra muita gente, assim. E aí exatamente bombou. Muito, muito. A gente tava na boca de todo mundo. E aí a gente materializou isso e começou a fazer uma turnê. A gente viajava, assim, tipo, sei lá... De quinta a domingo. Tipo, do Iapoca e o Chuí, sabe? Tipo, a gente viajava muito, muito, muito. A um ponto a gente falou assim... Caraca, não... Não tô... Não tá dando mais. A gente tá cansado. Graças a Deus foi... De fazer, sei lá, 20 apresentações no mês. Era muita coisa, gente. E muito feliz, assim. E foi uma vitrine onde as pessoas puderam conhecer a Aretuza, assim. Sim, foi. E tinha uma coisa... Catapultou muito mais teu nome, né? E tinha uma marca. A Aretuza, ela tinha uma marca muito incrível. Que era o cabelo. O cabelo. Eu lembro. Gente, eu fui contra todos. O cabelo. Porque naquela época, drag, né? Gente, quando eu falo aquela época... Que toda hora eu tô falando aquela época... Porque é uma outra realidade hoje. Hoje você consegue montar sua drag. Tipo, entrei num site de compras da China. Você monta sua drag. Não tinha lace no Brasil. Não. Não tinha maquiagens... Cílios de mink. Cílios mais volumós. Que na época era... Era aquele cílio desse. É tão monte de plástico. Ou peruca de loja de festa. Quando muito, era da Ludovicos. Que era o sonho. É, que era o sonho a drag usar a Ludovicos. E montar seus cílios na Ludovicos. E assim você era a drag das drags. Sim, porque tipo, cada cílios era 40. É, top drag. É, eu usei esse termo, top drag. Só que tipo assim... Ou se não, era peruquinha de loja de festa. Que a gente tinha que bater um palco pra tirar o brilho. Sabe? Aquelas peruquinhas. E eu não tinha peruca. E o Thales achou o resto de um jumbo. De um material de fazer trança. Sim. Passou uma fita isolante no meu cabelo. E jogou e falou assim... Cara, você tá a cara da Alice Delau. Aquela museu que tinha o cabelo raspado de lado. E aí, aquele cabelo volumoso e raspado de lado. Se tornou uma marca. Porque, como eu falei, você tinha uma peruca de loja de festa. Ou você tinha uma peruca de cabelo. Tipo, cabelo de misa, assim. Cabelo, cabelo. Cabelo humano. Cabelo, cabelo humano, assim. Sabe? Que era carérrimo. É, até hoje. Que era carérrimo. E era, assim, um sonho ter. E tinha só uma pessoa em São Paulo que fazia. Que era no interior de São Paulo. Que era o Rony Matos. O Rony. O Rony Matos. Gente, o sonho de toda drag. De todas as drags. Era ter uma peruca do Rony. Rony, eu ainda tenho esse sonho. Se você tiver me presentear com uma peruca. Nossa, ele fazia... Eu tenho uma amiga que tem alopécia. E faço com ele até hoje. Nossa, pra mim, é incrível. Incrível, assim. E aí, o sonho pra você chegar ali no auge do sucesso. Era ter uma peruca do Rony Matos. Então, assim. Hoje é muito fácil. Por isso que quando eu falo. Ai, há muito tempo. Que era muito diferente. Então, assim. Hoje você consegue montar a sua drag. No site vem peruca, unha. Vem tudo, né? E tudo muito acessível. O prédio não era acessível. Então, voltando. Senão eu me perco no personagem. A Ariatusa marcou, tipo. O lance com o cabelo. Então, onde eu chegava com aquele cabelo. Todo mundo sabia. Então, tinha muitas drags, né? Tradicionais daquela época. Que torciam. Nossa, drag com esse cabelo. Não dá. Entendeu? Mas, quando eu vi. Tinha um monte de gente. Colocando a peruquinha de lado. E fazendo. E eu já tava. Ó. Já tava influenciando algumas pessoas. Eu nem sabia o que era influenciar as pessoas. O que era influencer. Tu considera que foi exatamente a virada de chave da tua carreira? Ou teve um ponto ainda mais incrível, assim? Exatamente. Eu não digo que foi uma virada de chave. Na minha carreira. Foi muito importante pra mim. Muito. Mas, eu considero exatamente como um projeto muito lindo. Que faz parte de uma história. E me ajudou muito, muito, muito. Mas, que foi uma grande vitrine. Sabe? Onde eu pude expor a minha arte. Porque eu já tinha gravado a minha música. O meu rolê era da música. Eu queria trabalhar com música. Eu queria que minha drag fosse uma drag musical. E, exatamente mesmo. Acho que se acompanhou. Não tinha ainda as drags musicais. Não. Não tinha. E depois, exatamente. Tudo tem um... Todo ciclo tem um fim. Né? E eu já não me encaixava mais no que era exatamente. Foi uma vivência muito legal com os meninos. Sou muito grata. Mas, chegou um momento que a gente precisa voar. E fazer as coisas que a gente queria. E é o que eu queria trabalhar com a música. No dia que eu decidi sair do exatamente. Porque foi uma... Uma questão de eu querer sair. Eu falei. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Mas, Deus, meus orixás, a espiritualidade, o destino. Foi preparando, assim. Sabe? Tudo. E aí, com o exatamente, né? Tudo que eu tinha construído no exatamente. As casas começaram a me chamar. E foi quando eu mudei para São Paulo mesmo. Falei assim. Agora é a hora de São Paulo. Eu não vim para São Paulo. E as pessoas pensam que tudo é muito fácil, né? Mesmo com o exatamente e tal. As pessoas me conhecendo. Quando eu vim para São Paulo. Eu vim muito com o pé no chão. Cara, eu sei que viver da arte é difícil. Então, eu preciso viver da arte. Mas, eu tenho que ter uma segurança. Então, quando eu vim para São Paulo. Eu sou muito grato a uma pessoa. Que eu preciso falar. Que é o de César. Que é a Jimmy. Que a Jimmy me empregou. Na loja dela de maquiagem. Então, eu trabalhava em uma loja de maquiagem da Jimmy. E que me ajudou muito, muito, muito. Um beijo, Jimmy. Para você. E eu trabalhava no exatamente. Trabalhava lá. Depois, eu saí da Jimmy. E saí do exatamente. E aí, eu fui fazer meu rolê. Cara, eu vou fazer um showzinho aqui. Vou bater na porta daquela boate que levou exatamente. Falar assim. Olha, estou aqui. Preciso trabalhar. E assim, fui fazer. Blue Space me ajudou também. Eu fiz parte da Blue Space. De alguns shows. Que sempre me apoiaram. Muito, muito, muito. E aí, quando tudo pareceu perdido. Que as coisas apertaram muito. Que eu falei. Puxa, eu vou ter que dar uma pausa de São Paulo. Eu vou ter que voltar para Brasília. Eis que veio o convite de fazer parte do Amor e Sexo. Ai, sim. E aí, veio o Amor e Sexo. E a gente chegou lá no Amor e Sexo. Sem saber. Era meio que um Big Brother. Ninguém sabia o que ia acontecer. Eles estavam procurando drags musicais. Falei, que legal, né? Chegou a hora delas. E aí, foi quando eu conheci a Glória. Sim. Eu não conheci a Glória. A Glória também não era uma artista conhecida no meio, né? A Pabllo também. E o que mais? E tinha a Sarah Meach. Que é uma drag maravilhosa do Mato Grosso. E a gente se conheceu lá. E lá começou essa amizade e essas oportunidades para a gente, assim. Começar esse rolê das drags musicais mesmo, valendo. E foi ali que eu percebi que eu não estava sozinha. Sabe? Porque até então eu estava sozinha nesse rolê de fazer. Já começou a aquecer o movimento. A Sarah já estava fazendo o rolê dela lá no Mato Grosso. De música. Já tinha. Mas assim. Foi ali que a gente falou assim. Pô. É agora. É a hora. Ou a gente se une para fazer essa bagaça acontecer. Ou não vai acontecer. Por isso que a gente sempre fala. As pessoas sempre colocam muita rivalidade nas coisas. As comparações. Uma contra a outra. Mas mesmo a gente não convivendo tanto junto. Existe uma amizade muito bonita. Que as pessoas não vão conseguir tombar. Entendeu? Não vão conseguir criar rivalidade. E a gente entendeu que juntas nós somos muito mais fortes. Sabe? Não precisa a gente estar grudada. E eu acho que é isso. É essa a história, né? Eu sempre falo aqui no canal. E eu falo com as pessoas que eu convido. Que a gente vai muito longe sozinho. Mas junto a gente vai muito mais longe. Muito mais rápido. Muito. Muito. Muito muito. E lá no Amor e Sexo a gente percebeu isso, né? Eu, a Sarah e a Glória. Nós participávamos de um quadro que chamava Bishow. Onde nós... Maravilhoso. Nós éramos madrinhas de três garotos para se tornar drags. E a gente fazia números musicais. A gente começava o programa cantando. Cantava no meio do programa. Era uma coisa... Era uma coisa bem burlesca, eu lembro. É dead. Por causa das escadas e tudo mais. Era muito lindo. E foi uma grande escola. Imagina. Quando eu entrei lá. Falei aquela velha frase mãe. Eu tô na Globo. E eu venci, sabe? Tipo, aquela... Aquele sonho de criança. De imaginar o que que acontecia numa novela. E agora eu tava lá dentro. Pô, é vencer a vida, gente. Eu começo a falar que eu trabalhei na Globo. E foram... Foi uma temporada. E depois a gente fez alguns episódios da segunda temporada. E foi, assim... Uma grande escola. Aprendi muito. Fiz muitos amigos. E foi lá onde... Tudo começou mesmo, assim... Da música Valendo a Pabllo. Tava estourando Copa em Bar. A Glória tava lançando o primeiro álbum dela. Que tinha... Império. Dona. E eu também tava no meu rolê. E quando a gente saiu do Amor e Sexo... Pra mim, eu acho que também... Não sei. Pra Glória, eu acho que também... A gente pensou que as coisas seriam diferentes, né? Que a gente ia chegar e fazer acontecer. Mas a gente saiu de lá ainda fazendo... O nosso corre da música. Porque a galera ainda tava naquele processo de... Acreditar. Sim. Né? Acreditar. E aí... Quando a gente saiu da Amor e Sexo... Tipo... Os shows deram uma caidona. E veio o boom da música eletrônica. Sabe? Dos DJs, música eletrônica. Então, pra mim, deu uma baixa no shows. A Glória também fazia outras coisas da vida. Ela dublava, cantava... Em banda de casamento e tal. Só que ali no Amor e Sexo... O meu... Assim... Amo todas, todas, todas. Só que são matches muito diferentes. A Pabllo é uma irmã. Sabe? Eu e a Pabllo, a gente tem uma conexão de coisas... Que a gente viveu muito parecida... Na nossa adolescência. Das músicas. A Pabllo... Meu Deus. Eu amo a Pabllo. E a Pabllo já tava na demanda dela de... Sabe? Open Bairro estourado. Aquele fluxo já começando a mumar lá. E eu e a Glória... A gente se apegou de uma tal forma de irmãs. Mas assim... Era uma coisa muito maluca. Tipo assim... Eu achei a minha metade. Sim. Ali. E aí... Eu abri meu olho. E aí... Você já abriu? Se eu borrei tudo? Não, não. Tá tudo... Perfeito. E... Eu acho que tá escorrendo aqui. Mas aqui eu sou meio alérgica. Não é nem alérgica, não. É porque... E a gente tá no ar. Aqui tem gato. Então é normal. Não, mas não. Todas as vezes que eu passo maquiagem... Meu nariz escorre. E aí... Eu me apeguei muito à Glória. E a gente começou a compartilhar... Muitas coisas iguais, sabe? Sentimentos iguais. Sonhos iguais. E quando a gente saiu do amor de sexo... Eu via a Glória todos os dias. A gente se via todos os dias. Eu acordava. Eu ia pra casa dela. Saia de lá pra ir embora pra dormir. E a gente fazia tudo juntas. E aí quando eu não... Não... E ela falava... Ela falava... Cadê você? Ela falou que eu não ia aqui. Mas assim... Era de segunda a segunda. A gente se via. A gente se ajudava. A gente... A gente... Era uma irmandade. Existindo essa irmandade. Mas claro... Hoje por conta das agendas. De todo o fluxo de trabalho. A gente não consegue ficar mais juntos. Mas quando a gente tá juntas é... É um match maravilhoso. A Glória... A Glória é aquela pessoa que ela me olha... Ela sabe. Sabe? Tipo assim... Se eu for contar alguma coisa... Ela fala... Ih lá vem a... A pisciana. Ih ó... A pisciana. Lá eu adorei todos. A pisciana. Então... E aí... Quando a gente saiu do amor de sexo... Eu pensei que ia dar aquela bombada. Mas... Aí eu falei... O que que eu vou fazer da minha vida agora? Muita música eletrônica aí. Ninguém quer saber das drags. Só que... Aí um belo dia... Eu peguei e falei assim... Cara... Tá foda. Tô apertado pra cacete. Não tenho dinheiro. E eu me vi naquela situação lá do começo. Antes de ser drag. De novo. De novo. Não tô mais exatamente... O amor de sexo acabou. E agora... Aí eu falei... Cara... Eu vou pra essa vestibular. Pra enfermagem. Cara de viado da enfermagem. Pôs a enfermagem... Pedi o dinheiro... Eu não tinha o dinheiro da passagem. Nossa. Eu pedi pra minha mãe o dinheiro da passagem. E eu falei assim... Mãe... Eu tô com muita vontade de pão pro colé. Você pode me dar o dinheiro? Olha isso. Eu pedi dinheiro pra pão pro colé. Falei... Mãe... Você pode me dar o dinheiro pra pão pro colé? Aí minha mãe me deu o dinheiro da passagem e de volta. De prestar o vestibular. E de pão pro colé. Quando eu entrei na padaria pra comprar o picolé... Eu vejo aquele cartaz... De uma marca de catuaba. Gente... Catuaba não é uma marca. É uma bebida. Sim. E tinha aquela mulher assim, ó. E eu fiquei com aquela coisa assim. Catuaba. Na cabeça. E aí eu lembro que sobraram algumas moedas. Na... E aí da saída da padaria pro ponto de ônibus... Eu ficava chacalhando aquelas moedas. E aí eu comecei a... Escrever algo. Na minha cabeça. Quando eu entrei dentro do ônibus... O cobrador do ônibus... Tinha muita moeda naquela mesinha. Sabe? Aquela cabetinha que eu ligo. E aí começou a fazer um barulho. Um barulhinho. E eu fiz uma melodia em cima das moedas... Que o cara... Do barulho balançado do ônibus... E escrevi... Catuaba. Escrevi... Tinha menina... Uhum. E aí... Fui pra esse vestibular e voltei... Com aquilo... Na... Na cabeça. E liguei pra Glória. Falei meio assim... E não tinha como gravar, né? Começou lá... Não tinha gravador. Sim, sim. Então eu anotei num caderno tudo... E fiquei cantando várias vezes... Pra mim... Aprender. E aí liguei pra Glória. Falei... Glória... Gravei uma música aqui. Escrevi uma música aqui... Mas eu acho que vai ser um flop. Porque essa música vai ser um flop. Porque eu já tô cansada. Ninguém quer saber das minhas músicas... Não sei o que... Ela falou assim... Cara, essa música é muito boa, né? Não, calma aí... Que eu vou achar uma pessoa... Pra produzir essa música. E me apresentou o Pedro Breeder... Que hoje é um dos hitmakers... Sim. Um dos donos da hitmaker. E produtor e tal... E agora cantor da hitmaker. Pedro, um beijo pra você. E o Pedro nem era produtor... Assim, famoso, nada. Tava todo mundo começando. Todo mundo no início. Todo mundo no início. E aí o Breeder produziu a música... E agora ele tinha gravado aquela música... Império. Sim. E na letra de Império... Ela fala meu nome. Sim. Que foi a fase que a gente tava vendo... Muita gente... Fiquei confusa... Uma anaretuza me chamou pra tomar um porre. E aí eu vim pra gravar esse clipe... Com ela. E aí no outro dia... A gente tava deitado na cama... Da casa dela... Ela falou assim... Ah, me mostra a música aí de novo. Aí eu mostrei... Que a tua mão pra ela. Aí ela pegou... Porque o Pedro já tinha mandado... Uma guia da música. Guia, pra quem não sabe... É uma... Música pré-pronta. Sim. Só pra... E aí... Ela falou... Essa música vai ser um sucesso. Aí ela... Eu peguei e falei assim... Ah, tá falando isso... Vai me animar, né? Sim. Amiga. Amiga, acredita em mim... Que essa música vai ser... Um estouro. E aí ela falou assim... Não. Ela falou assim... Eu quero gravar junto com você. Tipo assim... Ela não era a glória... A glória de hoje. Sim. Era uma outra glória... Que cantava... As músicas dela lá do início. Né? Que era o hip hop... O rap... Sim. E a gente correu... Num estúdio também... Que a gente tinha uns colchões na parede... A gente se encostou no colchão... Gravamos Catuaba. Ficou ótimo Catuaba. E a gente não tinha dinheiro pro clipe. Eu saí pedindo dinheiro... Isso é muito caro, né? Muito, muito, muito. As pessoas não tem noção... Como é caro. E aí eu... Eu fui pegando... Eu peguei dinheiro emprestado com uma pessoa... Aí um deu umas bananas... Deu uma mortadela... E eu e a glória... O marido da glória... O João Monteiro... Que hoje também é um dos maiores... É... Diretores de clipe... Também começou lá atrás com a gente... Ele... A gente... A gente bordava as nossas roupas. Eu e a glória no braço... Compreendo tecido... E os vendedores... Tinha uns vendedores de rua... Que eram homofóbicos... E eu partia pra cima... Pra defender... E era uma confusão... Mas a gente fez tudo... Eu e o marido da glória... Iam comprar as plantas do clipe... No Ceasa... Sabe? Tipo... Foi esse rolê... E a gente lançou tudo de forma muito independente... Catuaba estourou... A gente lançou... E Catuaba estourou... E ficou em primeiro lugar... Nas plataformas digitais... Eu lembro... Imagina... Música... De duas drags... Dois homens... Vestidos de mulher... E... Catuaba estourou... E aí eu chegava nos lugares... Catuaba estava tocando... Ah... Falei... Tá... Mas... É um rolê... De viado... Vai tocar... Aí eu estava passando na rua... Catuaba estava tocando no comércio... Aí eu cheguei no Rio de Janeiro... Na Lapa... Catuaba estava tocando na rua... Quando eu vi... Catuaba estava tocando em todos os lugares... E da noite pro dia... O meu telefone... Meu e-mail... Não parou... A gente fez uma turnê de seis meses... Onde eu fazia doze shows por mês... Meu Deus... Era muito... 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 Você saiu do nada... Do nada... E aí que eu te falo... Que você me perguntou tudo exatamente... Catuaba foi a virada de chave... Minha vinda foi a Catuaba... E agora eu quero saber... Quais são os planos futuros... Os planos futuros... Olha pra mim... A lente está belíssima agora... A lente está belíssima... Gente... Não... Você precisa colocar a foto do antes e depois... Eu gosto desse impacto das pessoas... Agora... Podem me chamar de tudo... Às vezes me chamaram de qualquer coisa... Mas de feia... Uma coisa que... De feia não... Não podendo me chamar... Então... Os planos pro futuro é... Depois de Catuaba... E era um outro sucesso... Jogar bunda... Estourou o movimento... E eu lancei um disco maravilhoso... Né... Que foi o Mercadinho... Que também... Pô... E veio a pandemia... Onde eu tinha toda uma visão de vida... De projeção de carreira... E com a pandemia... Isso me destabilizou... Um pouco... Acho que não só eu... Mas muita gente... O mundo... Eu tinha escrito um álbum da pandemia... Que eu acabei... Gravei muita coisa... Acabei descartando... Muita coisa... E aí eu escrevi o Borogodó... Que é um álbum que eu sempre quis... Falar sobre a minha verdade... De verdade... Não que as outras coisas que... Eu fiz não foram verdades... Mas... Trazer a minha vivência... As coisas que eu... Que eu sentia... Os lugares que eu passei... E a gente lançou essa primeira parte de Borogodó... Que é um álbum... Extremamente Brasil... Brasilinares... Norte e Nordeste... E agora a gente vai lançar a segunda parte do Borogodó... Olha... É quase um renaissance... É... Mas que não veio a lançar... Só que o teu veio... E aí... O... Os planos pro futuro é lançar agora... Né... Esse álbum... Que é um álbum que eu estou sendo muito ousada... Essa segunda parte... Que 99,9% do álbum são de feats... Nossa... E de feats que eu sempre quis fazer... De pessoas... É uma pessoa que como eu... Adora collabs... Eu amo... Eu amo collabs... E fortalece... Assim... Só que... São feats que saem dessa curva... Do pop... Entendi... Sabe... Tipo... Do que as pessoas estão esperando... Sabe... Tipo... Ah... Então assim... Ah... Já gravou... Não... São pessoas totalmente diferentes... E feats pra mim é muito sintonia... Eu só consigo fazer alguma coisa com uma pessoa que eu tenho sintonia... Então assim... Ah... Eu falo muitos nãos pra feat... A hora que eu sou muito requisitada... Mas eu recebo muitos convites pra feat... Né... Principalmente de pessoas que estão começando e falam assim... Ah... Eu quero fazer um feat com você... Mas... As pessoas precisam entender que o feat... É uma conexão... É uma sintonia... Tipo... Eu faço com quem eu acredito... Tem que ter sinergia... Com a minha história... Com as coisas que eu quero... Então... Os projetos futuros... A gente tá com uma turnê muito legal... Da primeira parte do álbum... Que é uma turnê muito linda... Onde eu trouxe toda... A minha vivência do norte... Do nordeste... Dos looks... Das projeções... Iluminação... Com a equipe que eu sempre quis... Tá de abrir? E... Os planos pro futuro... Agora é lançar esse álbum... Que é... 99.9% feat... Featuring... Né... Gravar alguns outros clipes... Fazer os meus shows... E tem um projeto lindo também... Que há muito tempo eu queria fazer... É... Que... Que... Que vai pra um outro lado... Sabe... De uma... Aritusa mais artista... Aritusa... Não artista... Assim... Atriz, né? Aham... Artista eu já sou... Mas atriz e tal... E... E fazer os meus showzinhos... Mas eu sou uma pessoa que... Projeto coisas... E vou vivendo... Porque os planos eles mudam a... Todos os minutos... Assim... Sim... E eu aprendi a viver... A viver as situações que a vida... Traz pra mim... É... Sem... Sem sofrer muito mais... Sabe... Porque a gente projeta coisas... E o nosso destino... Tá traçado com outras... É... A gente não pode se prender demais... Às nossas expectativas... A respeito das coisas, né? Porque quando a gente gera... Muitas expectativas... As expectativas... Elas vêm com frustrações... Exato... Entendeu? As expectativas... As expectativas... As expectativas é algo que... Machuca bastante... Você me machuca bastante... Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista... Então... Se eu crio expectativa em alguma coisa... Tem que sair daquele jeito... Se não sai... Eu começo a sofrer... Ai... A culpa é minha... Às vezes... A culpa não é sua... É fechada... Olha pra baixo... A culpa não é sua... É porque não era o momento... Pra acontecer... Então assim... Tenho muitos planos... De lançar tudo... Fazer tudo... Esse álbum já era pra ter saído... Mas assim... Não saiu... E brotou uns feats... Muito incríveis... Que eu queria... Que se eu tivesse lançado antes... Não ia... Tudo no seu tempo... Então assim... Uma das coisas que eu quero... Projetar pra minha vida... É ser feliz... Ser mais leve... Com pessoas que eu amo... E o resto... É consequência... Tudo que a gente faz com amor... Com dedicação... Vai ser muito consequencial... Então... É isso que eu quero... Gente... Já tô quase finalizando a make aqui... Agora... A gente vai dar um chazão... Alagadum... A gente vai aparecer pronta... Projeto... E é isso... Minha gente... Olha o close da boneca... Gente... Pleníssima... Nessima que fala... Meu amor... Foi um prazer... Porque eu conheço toda a tua história... O olho assim... Pra o pessoal... Um menino louco... Olha... Gente... Olha que lindo... A chuva... A chuva... Pra abençoar esse vídeo... A chuva pra abençoar... Que deu certo o rolê... Muito obrigado por ter vindo... Foi uma honra... O prazer foi meu... E foi uma coisa que eu falei... Foi muito divertido... Foi muito leve... E a gente foi conversando... E se divertindo... Também nos bastidores... Muito feliz... Eu adoro conhecer as histórias das pessoas... Então vocês sabem que eu adoro... Trazer pessoas novas aqui... Pro Maqui e Fala... Muito obrigado novamente... Por ter vindo... Espero poder maquiar mais vezes... Esse rostinho... E se você ainda não é inscrito no canal... Já se inscreve... Ativa as notificações... Pra não perder nada... A gente tem vídeo aqui toda semana... Dá aquele peteleco no like... Segue os arrobas... Que estão aqui embaixo... Um beijo... E até a próxima...